Tá só fazendo o número ali, quando o jogo parar ele vai ser substituído. O Palmeiras vem, escarpa, tenta a arrancada, enfiou pro Lopes, saiu na cara do goleiro! Gol! Avante, palestra! Flaco Lopes faz o segundo no Palmeiras, o primeiro dele com a camisa do Verdão! Flaco Lopes faz o segundo no Palmeiras, o primeiro dele com a camisa do Verdão!